salve família sem ofício mais um vídeozão top para vocês e é isso aí galerinha primeiro vídeo aqui de 2020 vamos com tudo que esse ano tem muito conteúdo aí para o canal galerinha para você que está chegando agora ao meu ao seu ao nosso canal se inscreva ative o sininho para receber todas as nossas notificações compartilhe comente nossos vídeos e ajude o nosso pequenino canal a crescer e é isso família vem comigo como foi o belíssimo natal de vocês aí família e como foi o início de 2020 esse ano maravilhoso e será de bênçãos e será de paz de felicidade muito dinheiro no bolso para todos nós tranquilidade alegria paz interior paz de espírito que é muito importante e estamos junto galera mais um ano se iniciando aliás hoje são quatro quatro de janeiro ano de 2020 e é isso família a partir de hoje vamos começar mais uma nova etapa aí no canal novos vídeos novas filmagens trazer muito conteúdo interessante aí galera e vamos explorar mais e todos os tipos de vídeos e essa pequenina câmera pode fazer aqui e postar aí o conteúdo tudo para vocês vem com a gente fideliza no like tamo junto galera o canal só tem a crescer a participação de vocês e é isso família desejo a vocês 2020 muito especial e muita paz paz de espírito muita alegria muita saúde e muitas felicidades e vocês realizam todos os sonhos e todos os planos e vocês conquiste sua liberdade financeira e tudo mais família e esse ano seja maravilhoso para todos nós que papai do céu possa nos abençoar e venha abençoar nossa família e nossos filhos para quem já é pai para quem já é mamãe e e coisas boas e flores são a cada amanhecer em 2026 um ano abençoado para todos nós e aí o senhor desemprego para quem está procurando emprego muito emprego virão em 2020 e é isso família galera e esse ano já tá sendo o ano mais perfeito sabe por que galera porque você acordou hoje pela manhã olhou esse sol maravilhoso dependendo da sua região da sua localidade não sei se agora tá na primavera não sei qual é a sua região mas aqui na minha região tá um sol maravilhoso lindo e isso é sinal que Deus está nos abençoando família esse ano eu quero paz do meu coração para 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 frase ano uma pequena frase dessa música aí né família não tá o resto não além da voz não combinar eu tenho esse dom né família que pode dar direitos autorais aí tomar um strike no início do ano né família não é nada legal e é isso galerinha esse ano eu vou arrebentar nas filmagens para vocês trazer muito conteúdo aí para o canal diversificação de conteúdos novidades família novidades parceria chegando patrocinadores chegando e é isso família eu vou trazer tudo para vocês aí a primeira mão estamos aí bem perto dos mil inscritos e o canal só tem a crescer galera estamos aí com mais de 260 vídeos no canal vídeo de muita qualidade de muita qualidade em Full HD e é isso família e é isso família Esse ano é o ano da bênção, da glória, em todos os sentidos, família. Hoje são 4 de janeiro de 2020, que sábadozão, que sol maravilhoso, ótimo pra dar um passeio aí nos banhos. Voltando das férias, estábulas de férias aí do YouTube. Férias de fim de ano. Praticamente aí, mês de dezembro, praticamente não gravei nenhum vídeo. Estava aí curtindo com a família. E é isso família, agora voltando com tudo, de volta aos trabalhos. E daqui pra frente, vou produzir muito conteúdo aqui pro canal. Infelizmente, perdi 4 dias de 2020. Mas é isso, família. Quero poder... Trazer conteúdo aí todos os dias pra vocês, ao longo desse ano. Então, perdi 4 dias. Quero produzir 361 vídeos. Equivale a 361 dias. Não é isso, família. Não é isso, família? Produzir muito vídeo aí. Pra vocês. Espero poder cumprir o que eu estou dizendo agora. E poder... E poder... Fazer vídeo... Produzir vídeo todo dia, né? Não é fácil. É estressante. É desgastante. Pra nós, produtores de conteúdo... É difícil, galera. Produzir vídeo todo dia. Mas espero aí... Mas espero aí... Tenho uma certeza absoluta... Que eu vou... Conseguir produzir vídeo todo dia. Sempre na proteção aí do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos dá força. E... Sempre nos encoraja para o melhor, né, família? E é isso. Com fé nele. No Pai. Venceremos. E é isso, família. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e um beijo no coração de cada um de vocês, viu? Que 2020 seja um ano repleto de felicidade. De felicidade, de bênçãos, de alegria. De realizações para todos nós. Fui, galerinha!